Então, assim, é associar, então, um vínculo com a etimologia da palavra, associado à prostituição, de falar, então, que aqui nós falamos de um sexo que é comercial, superficial, e, do outro lado, nós, então, temos o lado artístico, então, que são obras mais elaboradas, mais complexas. E, depois, vem mais uma acepção de falar que a pornografia trata do baixo e o erotismo trata do alto. Então, assim, está em jogo, mesmo que trate de um aspecto sexual, que o erotismo, então, vai tratar isso de forma sublime, elevada, cheia de véus, de encobrimentos e de nuances, e a pornografia vai ser direta, objetiva, mostrando justamente o baixo corporal. Então, tem uma série de pesquisadores que insistem em trabalhar essas polaridades e me parece que elas são insuficientes. E aí eu lembro um escritor, o Henry Miller, que tem vários livros pornográficos, e ele fala que, ele acredita que nada é pornográfico em si mesmo. Ele fala que tudo da pornografia é a qualidade do espírito que vê ou do espírito que lê. Ou seja, a pornografia não está ali. Eu posso pegar um manual científico, igual eu citei, e eu posso encontrar ali a minha forma de pornografia ali. Mas, então, é uma qualidade do meu olhar. É uma qualidade do meu olhar que vai encontrar ali pornografia. Não necessariamente a pornografia estava ali, mas o meu olhar é capaz de pôr a pornografia ali. Ou seja, ele coloca isso, então, na capacidade do espectador, ou no leitor, de pornografar, então, o objeto que olha. E, diretamente vinculado a isso, aí que me vem a grande questão, que é mais interessante, e isso é que alimenta o meu interesse, é de que o importante não é saber se uma obra é pornográfica ou não, mas saber a qualidade dessa pornografia. Porque aí tem boas obras pornográficas e tem obras que não são. Então, se tem boas obras pornográficas, e aí eu posso falar que Império do Sentido é uma boa obra pornográfica, quais são os elementos que estão em jogo para eu falar que essa obra tem uma boa qualidade pornográfica? Eu lembrei de uma outra proposição do Humberto Eco, que ele fala que, se você quer saber se é uma obra... Ele disse que foi entrevistado e uma pessoa queria saber exatamente como eu posso saber que algo é pornográfico ou não, como eu posso medir, mesurar. Aí ele falou assim, tenta descobrir os tempos mortos. Se você assistir um filme, onde tudo o que acontece no filme é só voltado para a cena da ejaculação e do sexo, então esses tempos mortos só existem no filme em função da representação sexual, então isso é pornográfico. Mas, se vocês perceberem, todas essas classificações, elas vão acabando limitando, para mim, tanto o sentido de erotismo quanto o sentido de pornográfico. O tema pornografia surge no século XVIII, por retifla bretoni, quando ele escreve um manual justamente para regulamentar a prostituição, chamado pornógrafo. E o livro que marca essa tradição moderna, que a gente encontra a representação explícita do sexo em todos os tempos, em toda cultura, mas o livro que marca essa concepção nossa moderna de pornografia é um livro do retifla, não, o livro do Aretino, um poeta italiano, que chama Diálogos de Prostitutas. E aqui no Brasil tem duas versões dele, tem um que chama pornólogos e outro que chama Diálogos de Prostitutas, traduzido ao pé da letra. Então, assim, vem uma longa tradição desse termo, e esse termo foi englobando uma série de operadores. Alguns momentos eles foram tratados como sinônimos, e em alguns momentos eles aparecem como operadores da pornografia. Eu vou trazer alguns deles aqui, porque dentro deles está aquilo que eu considero o qualificador do pornográfico, como eu considero que uma obra é boa pornografia, a partir desses operadores. Então, o primeiro deles, que em alguns momentos ele é usado como sinônimo, mas que eu prefiro usar como operador, porque ele acaba entrando para dentro da pornografia, é a ideia de obsceno. Obsceno tem também uma longa discussão de onde vem esse termo, mas há um consenso de que ele deriva da palavra escena, do latim escena, que significa fora de cena. Então, o que está em jogo quando se coloca o ob, o prefixo, com escena, que é justamente colocar em cena aquilo que a sociedade esconde, que vela. Então, o que a sociedade vela? A nudez. Então, está em jogo aqui, a ação decisiva aqui no obsceno é o desnudamento. Desnudar o quê? Desnudar os corpos, desnudar o sexo, desnudar a morte, desnudar todas as escatologias, é de mostrar justamente o baixo, é de mostrar a morte. Então, tudo aquilo que eu considero tabus sociomorais, eles retornam. É tanto que na psicanálise tem um termo para isso, que a gente chama de retorno do recalcado. Então, aquilo que a sociedade recalca, ele retorna no obsceno. No obsceno coloca aquilo em cena na arte, justamente aquilo que está velado pela sociedade. E nessa ideia de que é um retorno do recalcado, vale aqui lembrar que a pornografia, ela compartilha muito de um imaginário da perversão. O Freud, quando vai separar a neurose da perversão, ele fala, logo no início dos estudos dele sobre perversão, ele fala assim, que a neurose é o negativo da perversão. É mais ou menos como ele dissesse assim, repara que na neurose tem os fantasmas do sexo, eles aparecem como fantasia, de forma fantasmagórica. E na perversão, eles positivam, está em ato, está em ação. Então, quando a gente vê um filme como esse, é justamente a gente ver todo o imaginário perverso em cena. É o obsceno ali, trazendo justamente todas as representações que estão associadas com a perversão. O outro termo que eu chamo de operador da pornografia é o licencioso. O licencioso está também, em alguns momentos, ele é tratado como sinônimo da pornografia, mas o que está em jogo, quando eu chamo ele de operador, é que o licencioso tem a ver com a liberalidade, libertinagem do espírito. Trata especificamente de um confronto com moral, confronto com regras, costumes sociais. Então, o licencioso está claramente sendo agressivo, ofensivo, diante de costumes. E é uma qualidade de espírito agressivo, confrontante mesmo. Eu estava aqui pensando em algumas cenas do próprio Império do Sentido. Logo no início, eu tinha feito as anotações, como esse filme representa bem esses operadores, que eu estou chamando aqui da pornografia. Primeiro que o filme já começa, é uma das empregadas da casa chamando a outra para olhar a alcova, porque a pornografia é só olhar mesmo sobre a alcova. Então, a ideia de colocar obsceno aí é justamente aquele do sexo, que é do privado, que é da alcova, eu vou dar a ver. Não sei se vocês perceberam o quanto, nesse filme, vocês são convocados para dentro dele. O tempo todo são portas entreabertas, é o olhar sempre de uma pessoa averiguando, seja também o olhar censor, ou de uma gueixa, ou de uma empregada, das casas, por onde eles passam, pelos restaurantes, sempre tem um olhar censor, que é esse olhar do espectador. Alguns momentos, ela convoca essa cumplicidade, aí uma das gueixas fala assim, mas você é nojenta, isso é nojento, vocês fedem, o cheiro daqui é horroroso, e vocês fazem sexo na vista da gente, ou seja, aquilo que era para ficar oculto, ela desvela, é desvelado o tempo todo. E o outro lado disso, do licencioso, repara como é que ele agride, eu estava lendo algumas críticas recentes sobre esse filme, e isso é coisa recente, e um crítico extremamente incomodado de falar como esse diretor teve coragem de usar crianças nesse filme. E não sei se vocês percebem, que a criança aparece em dois momentos muito marcantes, e quando eu digo que o licencioso é justamente romper com esses tabus sociomorais, no filme aparece, logo no início, as crianças desnudando o órgão genital do homem, ou então, olha para vocês verem, o obsceno aí de novo assim, e olha quem é, então, comete, quem faz o primeiro ato obsceno, é as crianças, de dar o sexo a ver. E logo depois, no meio do filme mais ou menos, essas crianças, elas começam a brincar nuas com a assada. E esse crítico fala que extremamente, ele fala assim, esse filme não precisava disso, poderia ter excluído disso, só que tem uma questão que é fundamental, o Freud dizia, quebrando aquela ideia de que a criança é um reino de pureza e tal, que a criança tem sexualidade, e que a sexualidade da criança é perversa e polimorfa. Por que perversa e polimorfa? Ela é perversa porque o conceito de perversão, até então, na época, estava associado com todo o sexo que não visasse a reprodução. Ou seja, mesmo o sexo sendo casal, casado, tudo certinho e tal, que não fosse exclusivamente visando a reprodução, seria um sexo perverso. Então, ele vai e fala que a criança tem uma sexualidade que começa pela boca, passa pelo ânus, até chegar no genital, que então ela seria perversa nesse sentido, porque a sexualidade dela não seria genital e nem visava a reprodução. E polimorfa, porque ela tem várias formas, e ela muda de forma ao longo do desenvolvimento da sexualidade da criança. E por que eu acho que isso é muito importante para o filme? É importante não só por trazer a questão da perversão polimorfa e perversa da criança, mas também porque Sada, ela se comporta ali como uma criança. É como se ela estivesse ali exatamente num espaço onde ela pode brincar com o sexo. E esse jogo é muito bacana, porque é um filme todo que vai apontando para o trágico, mas o tempo todo se brinca com o sexo. O sexo ali é uma brincadeira. Então, nesse reino que pode se brincar com o sexo, o espelho dela é a criança. Tanto que, se vocês lembrarem, no início do filme, a cena onde isso acontece, é justamente quando as crianças descobrem o sexo do mendigo, as outras moças todas viram o rosto, falam, nossa, que nojo e tal. A Sada é a única que confronta, a Sada é a única que olha. Então, esse obsceno da nudez daquele mendigo, sujo, maltrapilho, é só o olhar dela que aceita aquilo. E o da criança. Porque aí coloca justamente que o olhar dela como o da criança é aquele que ainda não tem essas regras da censura e do recalque que vai aparecer no adulto civilizado. Essa criança ainda não tem esse nojo que também nós vamos adquirindo com o tempo. Depois, vem mais um desses operadores, que esse é o operador que mais se confunde com a pornografia que a gente encontra na internet, na maioria desses filmes chamados pornôs. Que é a ideia de exercícios lúbricos. A ideia dos exercícios lúbricos, e isso virou quase o sinônimo dessa pornografia dita, comercial, e aí está a falha dela e onde ela falha como arte, é porque ela visa exclusivamente excitar o leitor. Então, é algo mais ou menos programado, uma gramática, para onde eu consigo excitar. Então, se a gente pensar no primórdio até dos filmes de sexo explícito, começou a se perceber o que funciona para a excitabilidade de um espectador. Porque um filme como esse, do Império do Sentido, ele pode até excitar. Mas, assim, eu não sei determinar em que ponto ele pode excitar alguém que tenha fetiche, quando ela pede para o cara mijar dentro da vagina dela, ou quando ela está lá em uma relação sadomasoquista com um parceiro. Eu não sei determinar onde é que ele vai excitar alguém. E a questão do filme, da pornografia comercial, é que ele quer construir uma gramática. Isso aqui excita. Então, eu vou... Por isso a ideia de tempos mortos. Então, assim, eu construo tempos mortos para excitar cenas onde eu sei que eu vou captar esse espectador. Eu vou excitar esse espectador a partir dessas partes. Então, assim, essa ideia dos exercícios lúbicos, eles existem em filmes como o Império do Sentido, como existem em outros filmes do comercial. Só que aí, quando eu mostro para vocês os operadores, é que se qualquer pornografia que se reduz a qualquer um deles, ela acaba ficando frágil, assim. Acaba a pornografia convocando todos esses elementos. E o principal deles, desses elementos, que eu acho que a pornografia convoca, e aí é um operador, mas também que é um conceito, que para mim, sem ele, a gente não pode qualificar a qualidade da pornografia, que é uma ideia de erotismo. Então, quando eu falei que tanto a arte perde, quanto o erotismo perde quando eles são separados, porque erotismo e arte, eles são indissolúveis, eles têm um vínculo indissolúvel. E eles são indissolúveis, porque o que está em jogo no erotismo, primeiro, é alguma coisa da fusão e da supressão de limites. Tanto que esse conceito de erotismo que eu trabalho, que é do batalho, se vocês perceberem o que está em jogo nesse filme, com essa morte no final, essa é uma máxima bateliana, que ele fala que o fim último do erotismo é a morte. Por que o fim último do erotismo é a morte? Porque ele fala que nós, como seres descontínuos, temos uma nostalgia de continuidade, e que a gente busca essa continuidade através do sexo. E essa ideia de buscar continuidade através do sexo, tem um termo francês, por orgasmo, que chama de pequena morte. É como se a gente vivesse, então, essas pequenas mortes por orgasmo, para não viver a grande morte, como se fosse, ou talvez, um ensaio dessa grande morte. Só que vocês percebam que eles vão não crescendo, e é muito interessante perceber como é que essas cenas de sexo, elas vão maximizando no filme, elas vão nessa ampliação, que chega num certo momento, parece que não tem possibilidade de ter mais retorno. Ele fala assim, se eu retorno, eu já sofro demais. Nós chegamos num certo limite, que aqui já tem que dar um pulo para o salto seguinte, porque esse retorno é como se ele precisasse dessa continuidade. E aí, essa ideia de continuidade, a cena final é muito forte, eu fui perceber de como ela acaba emasculando esse homem. Vocês notam que é outro lance muito interessante do pornográfico desse filme, é que, geralmente, a pornografia comercial é toda centrada no falo, é toda centrada no pênis do homem. E esse filme, Império do Sentido, tanto quanto Garganta Profunda, e é por isso que eu não entendia, então, por que eles estavam separados, além de outros fatores, é de que é uma inversão total. Eu não estou aqui representando o gozo do homem. Por exemplo, Garganta Profunda é toda uma tentativa de como construir uma alegoria do gozo feminino, porque o gozo feminino é irrepresentável. Então, o gozo feminino, eu só consigo representá-lo por metáfora. E o filme vai construir metáforas para dar conta desse gozo feminino. E aqui, a mesma coisa, é um homem que vai o tempo todo deixando o papel dele de ativo, associado ao masculino, e ele vai se tornando quase feminino. Ele vai a tal ponto que, no final, se vocês perceberem claramente no fotograma, é uma vagina que é construída nele. É um homem com vagina. Então, fica a ideia de continuidade, porque a descontinuidade é baseada em diferenças. É como, então, se essa mulher fosse masculando esse homem, até então eles gerarem essa simbiose. Quase como se eles, então, agora ficassem sumo. Tanto que, quando se conta... Há uma história que foi baseada em história real, mas que isso também ninguém sabe se é verdade ou não, mas que essa mulher foi encontrada muito feliz. Isso, inclusive, é falado no final do filme. Ela estava em uma felicidade extrema no estágio em que ela chega ali. Então, repara que essa ideia do erotismo é um campo, o Batalha fala assim, que nós estamos, quando falando de erotismo, nós estamos falando de um campo de violência e de violação, que ele é inquietante mesmo, que ele é perturbador da ordem. Porque toda tentativa de você, por exemplo, que é o que acontece com ele, ela abandona a família, abandona o trabalho, abandona tudo, é que se você fica atrás, então, dessa continuidade, você desorganiza, você desarruma, você vai criar incômodos para essa sociedade, para esse mundo do trabalho. Isso é inquietante, isso é algo que mexe, então, com a ordem da sociedade. Então, o Batalha vai insistir que nós estamos aqui no campo da supressão de limites, nós estamos aqui no campo da desmedida. Então, o filme vai nesse crescente erótico, então, quando eu falo que, para mim, o erotismo é o grande qualificador de uma pornografia de qualidade, é porque o erotismo é justamente pauta esse crescente, esse crescente de incômodo, esse crescente de trazer à tona aquilo que recalcamos. Então, é um desencadeador desses extremos. E nisso que desencadeia esses extremos, ele brinca, inclusive, com as próprias funções do corpo. Ele vai mostrando atividades de inversão metonímica. No filme, tem cenas maravilhosas nesse sentido. Por exemplo, tem a cena clássica do ovo. O ovo, geralmente, está cheio de símbolos, chega símbolo de origem, nascimento, uma série de outras atribuições, um alimento também. O ovo passa primeiro pela vagina dela, que ela bota tal como se fosse uma galinha, mostrando alguma coisa da animalidade que resiste nessa questão erótica, mas esse ovo depois vai para a boca do homem. Então, ou seja, é um ovo que sai primeiro da vagina para depois ir para a boca. Aí o Batalha tem uma proposição que ele chama de rosto sacral, que ele fala que no erotismo, todo rosto aparente esconde um outro oculto que revela algo desse aparente. E ele vai e fala assim, ele primeiro começa a se perguntar por que nessa lógica a boca, o nariz, ele tem mais verdade do que a vagina, do que o ânus, do que os orifícios do baixo corporal. Por que nessa lógica isso é considerado o mais verdadeiro? Aí ele vai e fala assim, repara como existe uma correspondência entre esse, ele chega a falar que existe um rosto na parte de baixo com correspondência na parte de cima. Ele vai e mostra isso bem claramente no sexo oral. Tem até uma cena belíssima que o cara inverte totalmente, ele fica com os pés para cima e a cara na região genital dela. E aí ele vai mostrando como é que então essa função da vagina, ela passa a ser, tem uma função quase da boca, ela é beijada, a função da boca passa a ter quase a função de uma vagina ou de um ânus, passa a ser o lugar de ser introduzido o órgão genital masculino. Então ele começa a mostrar, a fazer uma série de brincadeiras dessas inversões possíveis de se fazer quando nós estamos em um campo erótico. Porque se está aqui, se suprimir o limite, então aqui nós podemos brincar com essas funções de cada parte do corpo. E nessa brincadeira, a gente vai descobrindo então que essa região genital, no momento do sexo, ela tem rosto mesmo. Ela tem o nariz, ela tem olhos. Tanto que o Batalha tem um livro belíssimo que chama A História do Olho, que é justamente brincando com essas possibilidades de perceber essa região do olho em outras partes do corpo que não, e em outros significados também, que não que seja só desse rosto aparente. E, por fim, nessa questão de trabalhar o meu entendimento de pornografia, está um que a gente não pode esquecer, que pornografia é escrita sobre prostitutas. E a grande heroína desse filme é uma prostituta. Ex ou atuante, mas é a prostituta, é a grande prostituta, é um relato sobre prostituta, esse filme. E a ideia da prostituta, quando ela aparece na pornografia, ela tem tantas implicações, primeiro porque ela sempre caminhou com a criação. Tanto ela foi musa de grandes produções, ou ela aparece como até uma forma de pensar. Tem um escritor francês, André Breton, que ele fala que ele escrevia como uma prostituta que se despe. E, quando ele coloca isso em jogo, é que ele fala que o que está em jogo de um escritor que pensa como uma prostituta que se despe, é que, então, não existe uma escrita que valoriza coisas da mente e do alto, mas que é de uma cabeça que desce mesmo, que vai para a região do baixo corporal, então, que é uma cabeça que começa, então, a interrogar seu próprio corpo, que interroga seu próprio desejo. Então, o que esses escritos sobre prostituta fazem, geralmente, é nos interrogar sobre nossos desejos, é interrogar sobre nosso corpo, é trazer à tona essa parte obscura da nossa sexualidade, que é colocada em cena nesse material. Então, eu gosto muito dessa ideia de pornografia ser associada com escrita sobre prostituta, primeiro porque a prostituta, diferente do que também ficou consolidado com prostituição, que é a do baixo meretriso, que vem com a industrialização, a prostituição nunca teve só essa face de mulheres que vendem o corpo por dinheiro. A prostituição era associada a uma dádiva, e a mulher, como tinha uma dádiva, essa mulher, como tinha uma dádiva que outras mulheres não tinham, ela era presenteada, então, ela tinha um dom que outra mulher não tinha. Então, ela não cobrava, ela recebia presentes por causa de uma dádiva, que era só dela. E, principalmente, porque, na aproximação entre arte e prostituição, está em jogo uma coisa que a prostituta faz, que é de ceder, disponibilizar seu corpo ao imaginário. Meu corpo está aqui para você, para desmedir do seu desejo, meu corpo aqui está para você fantasiar, meu corpo aqui está para fazer aquilo que você não faz normalmente em relação à sexualidade. Então, a prostituta oferece seu corpo como se fosse o corpo a esse imaginário sexual desse cliente. E aí, eu queria fechar com essa ideia de que o que está em jogo na pornografia é exatamente uma potência de imaginário. Esse filme, quando ele coloca, ele convoca a gente o tempo todo para esses imperativos do desejo, o próprio filme chamado Império de Sentida, muito interessante, quando ele traz essa questão de vários imperativos desse desejo, é interessante perceber de como ele está diretamente vinculado a uma convocação desse olhar de fora, do espectador, que ele vai aparecendo o tempo todo dentro dessas portas entreabertas, eu lembrei até do Janela Indiscreta, do Hitchcock, o tempo todo ali é isso que está em jogo, olha, repara aqui, vocês vão ver agora essa cena aqui da Alcô, olha isso aqui, nossa, que nojo, isso aqui é repugnante, isso aqui mexe, então, assim, ele vai remexendo com essa sexualidade, mas mostrando que, claramente, onde está plenamente as possibilidades eróticas, é no imaginário, é como se ele convocasse esse imaginário do leitor para essas potencialidades eróticas, que no cotidiano você não tem possibilidade de dar vazão a isso, ou você mesmo fica obtuso uma série de questões do seu desejo, aqui, nesse momento, é essa potência do imaginário que está sendo convocada, então, quando a prostituta disponibiliza seu corpo, então, para essas fantasias que são multiplicadas, e ampliadas, e elas vão cada vez sendo exploradas, ela explora, primeiro, convocando essa cumplicidade desse de fora, desse outro, e ela mostrando que a plenitude do erótico é associada ao imaginário e à imaginação. Aí eu deixo para passar para ele, e a gente retoma com outras questões. Beleza, valeu. Bom, o meu foco é completamente outro, porque, como crítico de cinema, eu já ministrei duas vezes um curso que eu pretendo engrandecer, voltar a dar, etc., voltar a dar sem duplo sentido, mas é que eu tenho um dos meus focos de estudo, entre várias áreas que eu exploro, é justamente o sexo explícito no cinema de autor, porque cineastas considerados autorais, cineastas considerados com uma escrita, com uma assinatura definida, uma filmografia toda, digamos, séria, embasada, construída com algum mote, porque, de repente, uma ou mais vezes, há uma inserção de cena sexual explícita na sua obra, que não é uma obra, muitas vezes, voltada ao erótico, mas que, de repente, em cada momento, a cena ocupa uma certa posição. Todo mundo sabe, é fato óbvio, que sexo é parte da vida, sexo é natural, sexo é integridade completa do ser humano, mas, por questões morais, religiosas, históricas, culturais, comportamentais, sociais, etc., o sexo é sempre aquela coisa debaixo dos panos, sempre revestido com um grande véu de reserva, de limites de tratamento, como você mesmo colocou, não se sabe até que ponto, por exemplo, ao assistir ao Império dos Sentidos, quem vai se excitar, com que cena, porque a excitação, a resposta erótica, o impulso sexual para cada pessoa é absolutamente diferente, respondendo a momentos silêncios e excitações diferentes, mas, de qualquer jeito, vilificando, estudando, vários dos cineastas que trabalharam com o explícito uma ou mais vezes, primeiro eu percebo que, naturalmente, há uma manifestação pessoal muito forte, uma coisa geralmente muito vinculada com a própria pessoa, com a própria biografia do realizador, com o próprio momento pessoal. Além disso, justamente porque sexo sempre é tabu, até hoje, por incrível que pareça, nesses tempos que nós estamos experimentando vários retrocessos violentos em termos morais e comportamentais, a inclusão do sexo num filme convencional, num filme normal, digamos assim, é um choque para provocar o espectador a sair da sua caixinha, a sair da sua zona de conforto. O sexo é usado meio como uma cutucada forte, de vara curta, para o espectador, de repente, não preparado, se sentir fora do eixo e falar o que está acontecendo aqui. Mas, como eu falei, cada cineasta, óbvio, por cada história, por cada background pessoal, tem uma proposta diferente, com a sua inclusão explícita. No caso do Império dos Sentidos, que vocês acabaram de ver, não vou fazer nenhuma análise, digamos tanto, dos seus elementos, mas o diretor, Naguizu Shima, que faleceu velhinho, aos 81 anos, ele é dos cineastas japoneses conhecidos pelo grande público, pelos cinéfilos, etc., que tem a postura mais antinipônica entre os seus colegas. Ele não gostava nitidamente da cultura japonesa e, em especial, não gostava do cinema japonês. Ele não gostava de Yasujiro Ozu, não gostava de Kenji Mizoguchi, não gostava de Akeiro Kurosawa, ele não gostava do cinema que o Japão praticava. E ele tem duas fases na sua vida, ele chegou a abrir uma produtora, realizou várias obras de cunho meio juvenil, meio descobrindo o mundo nos anos 70, a produtora faliu, ele declarou que ele estaria se aposentando do cinema, frustrado com o que aconteceu, mas, de repente, ele cruzou com essa história real do Império dos Sentidos, uma história que aconteceu em 1936. Apesar do roteiro dele dar uma certa maquiada, uma certa complexidade na relação, os fatos narrados, a linha narrativa principal da relação do dono e da criada, dos serviçais que acabam entrando no mesmo patamar social, porque, na horizontal, todo mundo é igual, quando ele cruzou com essa história, ele achou tão interessante, em especial, para mostrar como eros e tanatos estão completamente conectados, e, em especial, deixam o ser humano absolutamente igualado, nesse sentido, no ato sexual, na dominação, ou no ato de ser dominado dentro do sexo. Ele viu vários elementos interessantes na história para, de repente, voltar a ter prazer em filmar. Ele fez o Império dos Sentidos justamente para combater a imagem de que a luta de classes acontece apenas num sentido trabalhista, num sentido de dia a dia, mas, em muito, também acontece no momento da intimidade, quando, muitas vezes, os papéis se invertem, etc. Ele explorou o explícito, em especial numa cultura japonesa que é muito velada no público dessas demonstrações, com um exercer político, anos 70, posterior à contracultura, um momento onde o mundo estava novamente se fechando um pouco, depois o boom criativo de várias novas cinematografias, de várias novas posturas juvenis, pós-68, etc. Ele, politicamente, instituiu as cenas, construiu fortemente a coreografia das cenas explícitas para demonstrar a sua inquietude com o que estava acontecendo no mundo, a sua postura política e, de repente, como ele vê a luta de classes ou como ele vê o papel entre homem e mulher ou como ele vê a questão dos comportamentos sociais, digamos assim. Antes do Império dos Sentidos, ele realmente trabalhava com... trabalhou com dramas sociais, com filmes, digamos, cotidianos. E, a partir do Império dos Sentidos, até o final da sua carreira, ele permaneceu no tônus sexual, ele permaneceu na tensão sexual de todos os seus protagonistas posteriores para, a partir do sexo, mostrar verdadeiras faces do ser humano. Depois do Império dos Sentidos veio o Império da Paixão, que é um triângulo amoroso no século XIX, em torno de um corredor de riquixá. Mas, em especial, os três últimos filmes deles são filmes de protagonistas completamente perdidos ao se redescobrirem sexualmente, ao redescobrirem seus papéis naquele grupo social, naquele momento, que seria, em 83, o Furio, em nome da honra, em que o compositor, cantor, Ryuichi Sakamoto, se envolve com o cantor, compositor David Bowie, Segunda Guerra Mundial, a uma tensão sexual num sentido de dominação histórica, dominação de guerra, num momento de impasse, acontece uma manifestação sensual extremamente forte. Três anos depois, ele fez a belíssima e grande atriz Charlotte Rampling se apaixonar por um orangotango em Max Monamour, colocando, de repente, também nessa relação bestial, animalesca, muitos dos reflexos de por onde os seres humanos estão caminhando, e terminou, em 99, com o tabu, voltando novamente à questão do despertar homossexual, do desejo homossexual reprimido num ambiente militar, num ambiente de códigos absolutamente rigorosos, mas sempre tentando cutucar, em especial, a tradição japonesa, a convenção do ser humano de sempre se comportar convencionalmente, dentro de uma regra, dentro de um segmento, mas que, como se sabe, a natureza humana é complexa, há sempre um elemento externo, algum fato que desencadeia algo e muda teu rumo, muda tua percepção, muda teus desejos, muda teus ímpetos, e isso Naguizu Shima trabalha em toda sua filmografia final, a partir do momento do explícito no Império dos Sentidos. Eu lembro nitidamente quando o filme foi lançado comercialmente, no processo de abertura de censura pós-ditadura militar, ele ficou três ou quatro anos em cartaz, porque não havia acesso, nós não tínhamos acesso cotidiano, normal, a cenas de sexualidade explícita. Quando começaram a ser liberados, Garganta Profunda, O Diabo na Carne de Miss Jones, todos os clássicos pornográficos, e estes filmes que tinham sexo gráfico, se tornaram sucessos absurdos de bilheteria, de permanência em cartaz, inclusive, em Império dos Sentidos, sendo um filme desagradável, um filme de mutilação, um filme de morte, um filme de sujo, digamos assim, mas ele permaneceu pelo impacto da sexualidade. Antes disso, vários cineastas trabalharam, nos anos 60, 70, com um sexo um pouco mais intenso, mas sem chegar ao grafismo do ato, como Andy Warhol, ou Paul Morrissey, o italiano Tinto Brás, que fez o Calígula numa coprodução com a Penthouse, etc. Mas o Império dos Sentidos realmente foi o primeiro filme, digamos, de arte, um filme de um autor cinematográfico, a incluir o explícito no seu código, no seu discurso. E, a partir daí, são vários os cineastas. Eu não vou enumerar todos, eu vou citar uns dois, três casos, como exemplares, como cada caso é um caso, cada um tem uma proposta diferente ao inserir o gráfico no cinema. Um dos cineastas mais discutidos no momento, que está com um filme na seleção aqui, que, assim, divide calorosamente as opiniões entre odeio e amo, não assistirei nunca mais, saí no meio do filme ou simplesmente acho um gênio, é o dinamarquês La Sontria, que é uma das figuras mais complexas que estão em atividade no cinema. Eu acabo de dar um curso sobre o La Sontria também. ele não é fácil, ele não é nem um pouco simples no seu comportamento, mesmo familiar, mesmo social, mesmo cotidiano. Muitos o acusam de misoginia, de perversão no trato, inclusive com os atores, em especial com as atrizes, mas La Sontria, ele é uma pessoa emocionalmente instável desde sempre. Ele é bipolar, ele tem fobias a rodo, ele odeia viajar de avião, por isso que poucas vezes ele aparece em festivais, ele tem medo de avião, ele tem medo em ambientes fechados, ele tem fobias, ele tem inúmeras fobias. Ele declara que o único medo que ele não tem é de filmar, por isso ele sempre se expressa através do ato de filmar e gera esses filmes que são uma pedra no sapato, filmes que de repente nem todo mundo sabe muito bem como lidar, como reagir, entender, não entender, o que ele quis dizer, que raios ele está pretendendo com isso. E o La Sontria, dos cineastas todos que eu estudei autorais a trabalhar com sexo explícito, é o cara mais tarado por todos e mais constante nessa atividade. Ele trabalhou com explícito nos idiotas, no anticristo e agora no ninfomaníaco. Nos idiotas, os idiotas foi... O La Sontria trabalha com trilogias, a obra dele é constituída por trilogias. A primeira trilogia, chamada Trilogia do Coração de Ouro, começou com Ondas do Destino, Os Idiotas é o filme do meio e concluiu com Dançando no Escuro. Trilogias de personagens femininas que começam ingênuas, começam deslocadas do seu ambiente, passam por uma jornada trágica, intensa e terminam ingênuas, terminam sem evolução moral nenhuma. Acontece isso no Ondas do Destino, com a esposa que passa por toda a privação do marido e, no final, é a mesma crente religiosa que conversa com Deus. O mesmo processo da Björk que começa sofrendo do pão que odiava um açô, passa por toda a jornada e termina igual, moralmente, psicologicamente, a que estava no começo. E Os Idiotas, é o filme Dogma, do Lasson Tria, e, nos Idiotas, ele realmente tenta mostrar um pouco de até onde vai a bestialidade humana, até onde vai a idiotia comportamental. ele pediu realmente para os atores improvisarem comportamentos extremos, desagradáveis, objetos, idióticos, e, nesse sentido, nessa coisa meio primal, nessa coisa meio animalesca em que ele coloca aquele grupo social construído, o sexo torna-se uma derivação natural, torna-se um código de comunicação, inclusive com cenas um pouco mais intensas, com algumas das poucas cenas, o Lasson Tria não trabalha com o elenco no explícito, ele trabalha na encenação, mas as cenas explícitas são sempre dublês de atores que comparecem com seus órgãos genitais no momento. Mas, de qualquer jeito, Os Idiotas, ele usou o sexo como uma forma de mostrar a extravasação de um comportamento completamente básico, pessoas reagindo ao nível mais básico, mais imediato, mais instantâneo do comportamento social. Agora, os outros dois filmes com sexo explícito estão justamente inseridos no momento atual do Lasson Tria. Em 2002, 2003, ele sofreu uma grande crise de depressão, ele ficou dois, três anos em tratamento, isolado, em família, não realizando muitos trabalhos, desorientado, e daí nasceu a trilogia da depressão, que é o anticristo, melancolia e ninfomaníaca, que, ao contrário do Grande Coração, a trilogia do Coração de Ouro, mostra realmente mulheres que começam uma jornada, se transformam em protagonistas, têm uma transformação muito grande no seu comportamento, na sua sexualidade, e passam por um desenlace, um apocalipse. Cada filme tem o seu próprio apocalipse. Não sei quem já viu aqui o volume 2, o ninfomaníaca, mas, de qualquer jeito, o explícito aí é uma demonstração de frustração, de angústia, de não saber mais como se expressar. O casal transando no começo do anticristo que provoca a morte. É um casal em furor, em desespero, e gera toda aquela maratona psicanalítica posterior, toda aquela jornada pela natureza, toda aquela resposta simbólica, cheia de símbolos da natureza, reagindo à maternidade ferida, à maternidade mutilada, ao homem tentando conduzir a situação, mas sendo absolutamente absorvido pela mãe natureza e pela mãe-mulher do lado dele, e o explícito no começo desencadeia toda essa jornada de terror. Anticristo é praticamente um filme de terror, com iconografia de terror, toda a plasticidade prática para isso. E no ninfomaníaca tem a personagem da Jo, central, Sheila Gainsbourg, foi exibido o volume 1, aqui ele constrói uma psique feminina única que vai descobrindo a sua vocação, a sua forma de se relacionar com as pessoas. E o ninfomaníaca, pelo menos o volume 1, no meu ponto de vista, é um momento em que o Las Fontrias, digamos, mais gozou da cara de todo mundo, eu particularmente. E aí vem a resposta muito diferente de todo mundo, tanto as cenas de excitação, como é o que é sugerido, quando eu assisti na sessão de crítica, na cabine de imprensa, vários colegas meus depois vieram falar comigo, perguntaram, como assim? Eu rolei de rir praticamente em todo o volume 1. A forma como ele vai descrevendo o despertar sexual da Jo, ainda interpretada pela atriz Stacy Martin, a forma como ele apresenta às vezes o desempenho masculino, é tão debochado, é tão irônico, que eu, francamente, ri várias vezes, incomodado com outras, no volume 2 a coisa se torna bem mais pesada, mas ele usa o explícito para colocar o ser humano em tentativa, está muito quente aqui, um ser humano em tentativa de se comunicar da melhor forma possível, já que o próprio Las Fontrias é uma pessoa complicada na sua comunicação. mas nós temos aqui, por exemplo, um outro caso de filme exibido, nove canções do inglês Michael Winterbottom, aí a pegada é completamente diferente, Michael Winterbottom não tem fobias, não tem, teoricamente, problemas psicológicos, é uma pessoa normal, eu já entrevistei uma vez na Alemanha para um outro lançamento, é uma figura super tranquila, dócil, mas, enquanto cineasta, ele é um cineasta que procura a cada novo trabalho, fazer um trabalho totalmente diferente do anterior, ele é um cineasta que trabalha com comédia, musical, drama político, drama histórico, drama contemporâneo, documentário, ficção científica, aventura, ele vai experimentando gêneros, experimentando cinema, Michael Winterbottom usou o sexo em nove canções como uma forma de narrar a evolução de uma relação, intercalada com shows musicais do pop britânico, intercalada com viagens pela Antártida, ele brincou de sexo explícito, digamos, numa crônica de relação, ele simplesmente achou a fórmula, o conjunto muito interessante, de repente, num crescento de rock, digamos, à medida que o rock vai ficando um pouco mais pesado, as cenas vão se tornando mais explícitas e fazendo a jornada, o arco dramático desta relação, mas o explícito é apenas um instrumento, é apenas um meio dele brincar com aquele filme, com aquelas nove canções, com aquelas nove cenas de sexo que ele coloca, crescentemente sexuais, mas é uma experiência, foi apenas um exercício estético, nesse sentido, nove canções, não há nenhuma proposta política por trás, não há nada de posicionamento deliberado, digamos assim. Muito diferente, infelizmente, o filme não está selecionado, porque é uma rara cineasta mulher a trabalhar com isso, muito diferente da obra da francesa Catherine Breillat, o filme mais conhecido dela é o Romance, Romance X, ela se considera uma párea completa na indústria francesa de cinema, ela declara que todos os seus filmes são muito difíceis de captar recursos, porque o próprio nome dela já cria uma algeriza, ela não consegue apresentar o roteiro, o projeto para inúmeros possíveis patrocinadores, porque ela já tem associação com a sexualidade explícita, ela faz um tipo de erotismo que ela mesma declara um erotismo cirúrgico, um grafismo sexual cirúrgico, absolutamente sem emocional, sem, digamos, a feminilidade explícita, ela quer apenas colocar sexo seco imediato como um instrumento, como um elemento da vida, como uma posição da vida. Ela tem até umas frases interessantes. Primeiro, ela faz uma comparação fantástica, ela considera que o cineasta irmão dela no universo estético é David Cronenberg. Ela acha que o único cineasta que trata sexo cirurgicamente como ela gosta de tratar é David Cronenberg, claro que ele pega uma pegada fantástica e ela mantém o pé na realidade, mas ela se compara ao Cronenberg no seu trato de sensualidade e ela declara no momento. entre várias frases que ela fala de censura, de erotismo, de obscenidade, etc., ela declara que o problema da censura é que ela, antes de mais nada, sempre tenta deliberar o conceito do que é obsceno e com isso o absurdo se torna completamente obsceno na própria tentativa de conceituar. Usando o nome da amostra, obsceno, o Naguizu Shima tem uma frase perfeita que fala que a única obscenidade é não mostrar, não revelar, usando semanticamente o termo, que para ele o obsceno é justamente o esconder, justamente a coisa indecente é o não revelar o que tem que ser revelado. E Catherine Breillat trabalha isso no universo feminino, o que é muito raro, e são vários cineastas trabalhando com posturas bastante diferentes. O Marco Bellocchio, usando um italiano como Tinto Brás, que trabalhou com Calígula, Marco Bellocchio tem, por exemplo, uma postura próxima do Lassontria, ele resolveu inserir sexo oral em Diabo no Corpo, que escandalizou em 86 o mundo, fez o filme se tornar o assunto de mídia do momento, porque ele passou por um tratamento psicanalítico extenso, ele é uma pessoa também que estudou a íntimo todas as atitudes primitivas do ser humano, etc., e ele sentiu que naquele momento, naquela sedução da atriz Marushka Detmers com o seu personagem, a comunicação dos personagens só poderia ser autêntica, real, se houvesse a intimidade, se houvesse visivelmente o felácio sendo feito, a felação sendo feita, mas Marco Bellocchio, por exemplo, fez isso o tempo todo com o seu psicanalista do lado, ele nunca realizou nenhum filme posterior ao tratamento longe do psicanalista, o próprio coautor da obra, ele se tornou mais ou menos coautor da obra, direcionou muito dessa cena, co-dirigiu, ajudou Bellocchio a direcionar, mas aí, por exemplo, o explícito se torna uma extravasação da própria limitação, da própria frustração pessoal dele, enquanto que em outros casos é simplesmente uma extravasação da pansexualidade normal, inclusive na mostra está o Short Bus do John Cameron Mitchell, Short Bus é um filme, digamos, pansexual, é sexo e todos com todos, uma coisa que Guzman Santos, cineasta, muito elogiou, e agora localizando essa última folha, não, certo, mas de qualquer jeito, John Cameron Mitchell declara que a necessidade dele de relatar aquele grupo social, aqueles jovens que estavam tentando encontrar sua posição na sociedade desorientados e vão experimentando pequenas orgias, pequenos agrupamentos sociais, foi uma forma dele refletir o que ele estava sentindo na sua comunidade nova-iorquina, no seu universo, tipo, uma sociedade pós-Aids, uma sociedade que teoricamente a um certo momento superou as limitações da Aids, etc., e passou a exercer toda a sua frustração numa carnalidade intensa, numa carnalidade sem limites, sem fronteiras, realmente derrubando todas as diferenças sociais, etc., naquela afirmação que eu falei na horizontal, tudo é igual. Para o John Cameron Mitchell se tornou também bastante política a forma como ele coloca o encadeamento de várias cenas e, para ele, foi um exorcismo completo, porque ele usou vários amigos, vários não-atores, várias pessoas do seu universo mesmo para atuarem no filme, tentando, ao mesmo tempo, criar, de repente, uma atração para o espectador, um filme que chegou a citar muitos e chegou a incomodar outros, mas, para ele, é um diagnóstico do que estamos fazendo conosco, como, em si, às vezes, o excesso de contato físico cria o exato inverso, a solidão íntima, o deslocamento desorientado dos personagens. eles estão ali na festa, no momento, no entrosamento, na cena posterior, está cada um deslocado, no seu vazio, no seu silêncio, na sua pontuação. Nós temos cineastas complexos como o francês Gaspar Noé, que realizou Irreversível, aquele filme de trás para frente com a Mônica Bellucci, que tem das cenas mais angustiantes e extensas de estupro da história do cinema, também um cara a se investigar por onde ele explora essa sexualidade feminina, essa violência feminina para o seu diagnóstico da falta de amor, porque quem assistiu Irreversível aqui? Poucas pessoas, mas é uma história que, vamos dizer, bem do final para o começo de uma história de amor, de uma relação, e nesse começo, que é a cena final, você descobre um elemento que torna ainda mais trágica, ainda mais cruel, ainda mais impiedosa todo o arco que a protagonista passou e que personagens em paralelo provocam um efeito dominó de mortes e de violência por causa de um gesto errado, por causa de uma sexualidade mal explorada. Mas são vários os casos, aqui nós temos um estranho no lago que acabou de passar nos cinemas, que é um novo sinastra francês, provável cutucador dos próximos trabalhos, um filme seco, impiedoso também, que vem com outra proposta, mas então cada caso é um caso, mas sempre para tentar tirar o espectador da zona de conforto e muitas vezes para fazer um exorcismo próprio, uma atividade própria de resolver seus problemas. Mas aí qualquer coisa lembramos de outros cineastas, vem com outros casos, eu acho que é mais hora realmente de abrir discussão, etc., ver as questões para... já temos aí. Boa noite, boa noite. Bom, tenho várias perguntas, mas vou tentar ser breve. Queria fazer, na verdade, uma consideração e fazer uma pergunta de algo que eu não consegui compreender muito bem de uma exposição. Eu acho interessante essa sacada que você apresentou, de pensar o operador da licenciosidade. mas eu acho que seria interessante também explorar esse operador para além das cenas de sexo. Eu acho que essa licenciosidade se apresenta também de outras maneiras. No começo do filme, por exemplo, quando, se não me engano, são as crianças que tocam o pênis do mendigo com a bandeira imperial do Japão, por exemplo, eu acho que também daria para explorar a partir desse operador que você apresenta. Então, são várias cenas também para além do sexo, para além do sexo explícito, que essa forma de pensar a licenciosidade, todos esses operadores que você trouxe aqui que eu acho que são instrumentos interessantes, ajudariam também a contribuir. Eu acho que seria uma análise interessante também, extrapolar o sexo reificado. E aí, essa é uma observação, e no que diz respeito à sua apresentação, eu tive várias dúvidas. uma delas que eu tenho, mas também eu tenho que admitir aqui que eu talvez não tenha tanta propriedade para fazer uma análise com mais profundidade, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar o sexo reificado, então, por exemplo, reificado, tornado um objeto descontextualizado. Então, o sexo explícito pelo sexo explícito, eu não consigo compreender muito bem, é o que eu fiquei pensando, eu não sei até até que ponto eu vi tanto sexo nesse filme, por exemplo. E aí, eu acho que seria interessante se você falasse um pouco para a gente, pelo menos para mim, que eu não entendi, como trabalhar essa ideia do sexo explícito sem contextualizar. Porque, por exemplo, eu notei que você fez essa análise do sexo explícito em vários filmes diferentes, em contextos diferentes. E eu não sei se eu também fiquei um pouco viciado por uma leitura que eu fiz há pouco tempo do professor Paulo Menezes, de um livro chamado Meia Luz, que ele mostra, por exemplo, mostra, não sei se é a palavra, mas ele tenta explorar, por exemplo, essa ideia de que um filme como Império dos Sentidos tem muito mais proximidade com um filme como Laranja Mecânica ou Mad Max, que diz respeito à temática, aos pares de oposição e também à estética do filme, propriamente, de maneira grosseira. E ele diz que tem muito mais a ver com esses filmes, por exemplo, que não necessariamente trazem o sexo explícito, do que com filmes que apresentam o sexo explícito. E aí eu só queria perguntar que você explorasse um pouco mais isso, se for possível. Essa falta de contextualização do sexo explícito, tomar o sexo explícito pelo sexo explícito. Obrigado. Eu acredito que falta de contextualização de sexo explícito acontece em obras convencionadamente chamadas de pornográficas, as obras que realmente apresentam o ato sexual como a narração, como o elemento de narração. Em todos esses trabalhos que eu citei, em todos esses autores, o sexo explícito está completamente contextualizado. contextualizado. Por isso, vamos dizer, o meu raciocínio é realmente encontrar a célula e as suas raízes, porque aquilo está existindo naquela obra daquele diretor. Geralmente, em nenhum desses trabalhos, nem mesmo no Nove Canções, que eu falei, que é o mais gratuito, entre aspas, mas tem a proposta de ser, o sexo ser o representante da evolução emocional do relacionamento. Você vê sempre o casal com poucos diálogos e logo vão para uma cena de intimidade. E essa cena de intimidade acaba narrando, descrevendo em detalhes o crescendo até o final da relação. Ou seja, mesmo um cineasta que, de repente, não voltaria a trabalhar com sexo, não tem uma maior ligação com a expressão sexual, ele contextualizou aquilo no seu narrar romântico, na sua história de um casal. todos esses elementos que eu citei estão realmente entrosados. Para mim, sexo explícito por sexo explícito, acabo caindo um pouco no tempo, é realmente a obra pornográfica. Eu entendo numa locadora, por exemplo, o Império dos Sentidos está em filmes de arte e até hoje ainda Garganta Profunda está no pornográfico, no erótico, porque a própria proposta, a própria forma de produzir o Garganta Profunda, os profissionais envolvidos, o método de filmagem, a proposta comercial de retorno, as salas onde o filme foi exibido, todo o processo foi completamente marginal, um processo de indústria, digamos, pornográfica, que estava em ascensão, que estava se consolidando a partir dos anos 70, foi o começo realmente de uma produção industrial pornográfica e que, por mais que esses clássicos, todos esses filmes, tenham ainda um enredo, uma condução dramática, hoje em dia a produção pornográfica estando completamente polarizada no mundo todo, uma produção numerosa e sem qualquer proposta estética, atualmente é realmente uma produção feita para consumo imediato e de nicho, vamos dizer, você realiza o sexo espiristo pelo sexo espiristo para amantes de voeirismo, para amantes de bestialidade, para amantes de orgia, para amantes de menores de idade ou coisa assim, a coisa é segmentada e, para mim, isto é meramente realmente o sexo espiristo pelo sexo espiristo, pela única razão de te dar o prazer, e dar o prazer para o espectador para que aquilo se dirije. A resposta única de filmes atuais e da produção pornográfica posterior aos anos 80 é a venda, o consumo, a excitação e a morte no gozo. Acabou. Não há nenhuma intenção maior, não há uma personalidade na construção do sexo. Em todos esses filmes que eu rapidamente mencionei, trabalhos também de vários cineastas, o sexo espiristo realmente tem uma proposta estética, uma proposta narrativa, sempre diferente uma da outra, e é essa investigação que eu exploro. eu não sei generalizar nesse caso, porque não há como colocar em senso comum a forma de construir, a forma de elaborar, a forma de apresentar a cena. Pode ser, de repente, extremamente plástico, extremamente até bonito de se ver, de repente, com trilha sonora, com produção, com elenco, como no filme Short Bus, pode ser alguma coisa absolutamente abjeta, até no próprio Império dos Sentidos, quando eu postei, que estaria falando hoje aqui após a inscrição, várias pessoas postaram, nossa, mas esse filme de erótico não tem nada, é um filme tão sujo, é um filme tão incômodo, é um filme tão perturbador, mas cada filme vem com uma apresentação, com uma construção coreográfica completamente diferente, de secura, de detalhismo, de tom narrativo, e aí vem muita importância do arcabouço cinematográfico, a trilha sonora, a fotografia, o enquadramento. O sexo explícito, pelo sexo explícito, antes de mais nada, precisa meramente de um bom posicionamento de câmera, etc., precisa estar focalizando o que o espectador-alvo pretende. Não há elaboração maior. quem, vamos dizer, acompanha, quem assiste pornografia recente, etc., até aquele chavão, um selinho, de repente, que vem nos rótulos, que ainda, por exemplo, aluga um DVD ou Blu-ray, pornô com história, vem a coisa grafada, um pornô com história, porque a produção pornográfica se tornou meramente satisfatória dos desejos carnais e em nichos variados. Hoje em dia, na internet, quando eu comparo a minha descoberta sexual, o meu começo sexual, como foi difícil encontrar todas as coisas, hoje em dia, de repente, sem controle, uma criança de 14 anos entra e tem capítulos e capítulos e capítulos e variedades e fetiches e não sei mais o quê à sua disposição. Mas não há interesse estético nenhum, não há uma narrativa ali. A narração é o ato. Enquanto que, nos outros casos, sempre há uma elaboração, às vezes até com auxílio, como falei, Marco Bellocchio, sempre trabalhando toda a sua obra posterior, sexual, política, psicológica, mas com psicanalista do lado, com um apoio de sustento para conceber a cena, mas são cenas rigorosamente muito bem cuidadas. O cineasta Tsai Min Liang, do Goodbye, Dragon Inn, O Sabor da Melancia, O Sabor da Melancia foi o mais conhecido dele aqui no Brasil. É um musical, meio solar até, meio alegre, mas que acompanha a jornada de um ator pornô, que acompanha o dia a dia de um ator pornô, cenas de sexo feitas com uma atriz desmaiada que precisa ser acordada. O próprio Tsai Min Liang fez um grupo de trabalho em que todo mundo experimentou Viagra, experimentou excitantes, experimentou drogas para manter uma ereção durante toda a filmagem. Houve um trabalho social, digamos assim, uma preparação de elenco, digamos, com os seus atores para conduzir uma sexualidade constante no Sabor da Melancia, mas preparando os seus atores psicologicamente para as cenas, compondo a equipe, compondo câmeras, muitas vezes, dependendo do cineasta, Las Fontreras não faz isso, mas esvaziando o set de filmagem para a maior intimidade das cenas, mostrando que, para o discurso, para aquele filme, mesmo no musical, o explícito tem um elemento prioritário para traduzir melhor, em especial, a psicologia dos personagens, e isto reflete imediatamente a psicologia do criador, do autor por trás. Como eu falei, eu não consigo genericamente pontuar a construção do sexo explícito, não pelo sexo explícito, mas o sexo pelo sexo, para mim, não é arte, é meramente uma produção comercial, uma produção de mercado, absolutamente numerosa, absolutamente barata, de rendimento, de lucro, e que tem, de certa forma, uma função de despertar no espectador final os próprios desejos, os próprios saberes. De repente, assistindo a uma banalidade pornográfica, você fala, opa, eu gosto disso, interessante isso. Tem um pouco sua função didática, entre aspas, mas é realmente um mero produto comercial de uma indústria gigantesca, global, e ainda mais hoje na internet, completamente disseminada. Agora, a cena pontual, as cenas usadas por cineastas autorais, sempre realmente tem uma tradução diferente, e, antes de mais nada, toda uma elaboração estética que nenhum sexo explícito pelo sexo explícito terá. Não sei se respondi muito, mas... Só esclarecendo um ponto, que para mim é muito importante. O meu convite aqui, quando eu comecei a falar, foi exatamente a gente ampliar o entendimento do que se convencionou como pornografia. Por exemplo, quando ela ressalta, eu entendo que garganta profunda tem que ser mesmo, está na parte pornografia, o outro da arte, se você trabalha com essas categorias tão da forma já pronta, você está trabalhando com a mesma categoria do sexo reificado, porque é uma categoria também que reificou-se dessa forma no contexto da indústria cultural. Minha convocação aqui foi para a gente escavar-se, vamos escavar esses termos, e, ao escavá-lo, a gente vê que está junto a ideia de liciciosidade, está junto a ideia de obscenso, que amplia o sentido. Então, o convite aqui é justamente para nós não aceitarmos também uma convenção dada pela indústria cultural. Isso aqui é isso, isso aqui é isso. O convite é da gente buscar novos sentidos para essa palavra e ampliar, porque ela está sendo subutilizada. tanto ela está sendo subutilizada ao classificar, separar, então, a arte de pornografia, quanto é subutilizada uma ideia de erotismo, que é um conceito muito potente, com uma série de possibilidades, e que a gente acaba subutilizando ele só para categorizar, então, algo associado com o sexo superficial, que acho melhor de falar reificado ainda, é porque esses filmes comerciais trabalham só com a superfície do sexo, na verdade, mais do que a ideia de reificação. Então, é um convite de repensar o conceito mesmo, e não aceitá-lo pronto. Era essa a ideia de quando eu juntei com a ideia de licencioso e de obsceno, porque pornografia, no consenso da indústria cultural, só é associada com exercícios lúbricos, visando a ejaculação, masturbação. Boa noite. Achei fantásticas as duas exposições, ele estudou muita coisa e enriqueceu bastante. Queria fazer uma observação e depois uma pergunta. Acho que a minha observação, acho interessante que esses autores, tipo o Lázão Kyi e o Oshima, eles surgiram para contestar um cinema que existia nos seus países. É que, eu fico pensando, o Lázão Kyi é da terra do Caldreier, e aí fez... Ele não contradiz o Caldreier, ele é um grande admirador. Do Caldreier? Acho mais interessante até. E o Oshima, a terra do Ozu, do Mizoguchi, aí fazendo... acontece. Então, acho um dado bem interessante, Marco Belotti também, que Belotti fez... Se bem que aí, no Neorealismo, enfim, tem alguma... dessa investigação. Acho muito interessante essa investigação. Acho que o cineasta, o autor, quando vai preparar esses filmes, eu acho que é... esses limites, isso deve se perguntar o tempo todo e se propor essa investigação, esses filmes, eu imagino bastante isso. Mas a pergunta que eu queria fazer é que, no Brasil, eu acho que a chegada do pornô no cinema brasileiro, nos anos 70, eu acho, 80, 80, e isso... Ele chegou num momento em que o cinema marginal estava produzindo muita coisa, e eu acho que... acho que... Pelo menos eu estou presumindo que essa chegada do pornô acabou... Pelo menos eu já vi muito... Ouvi, já li muita coisa dos cineastas que são muito... Tem muitas mágoas, porque eles tiraram esse público. Então, isso que eu queria perguntar, se isso tem alguma... Se isso, de fato, isso tem alguma... Se isso confere. E a outra, eu acho que foi a chegada do vídeo, do videocassete, porque até então se ia para o cinema para assistir esses filmes, enfim, e aí a chegada do vídeo fez com que essa... Tudo nos anos 80. Então, acho que são essas duas questões que eu queria... Obrigado. Bom, a questão da chegada da pornografia explícita no cinema brasileiro. Foi realmente no começo dos anos 80, em especial, com todo esse processo de abertura, quando se percebeu que o Espírito poderia começar a ser liberado nas salas de cinema. E, obviamente, percebeu-se que o interesse, a curiosidade, a carência do espectador era gigantesca por esse tipo de produto, que você não teria outra forma de assistir, se não no escurinho do cinema. Logo depois, poucos anos depois, viria o VHS, mas era realmente uma experiência de ir ao cinema e experimentar isso. 80%, praticamente, 90% da produção pornográfica brasileira da época foi realizada na Boca do Lixo. E a Boca do Lixo era responsável por boa parte da produção ultra-independente brasileira, marginal, autoral, Carlos Reichembach veio da Boca do Lixo, Zé do Cachão veio da Boca do Lixo, vários grandes cineastas nasceram naquele ambiente, realizaram muitos trabalhos naquele ambiente. um grande amigo meu, até hoje, Alfredo Sternheim, ele é um cineasta que fez obras extremamente existencialistas, extremamente engajadas, políticas, nos anos 70, mas, por questão de sobrevivência, precisou adentrar no explícito nos anos 80. Inclusive, o meu primeiro filme de sexo explícito que eu vi foi do Alfredo Sternheim, Sexo dos Anormais, mas muitos profissionais acabaram desistindo ou desgostosos com o cinema, com a produção em São Paulo, que era praticamente concentrada na Boca do Lixo. No Rio de Janeiro tinha Embrafilme, os grandes cineastas, Nelson Pereira, os grandes nomes, mas, em São Paulo, a produção era prioritariamente a produção alternativa da Boca do Lixo. Com a invasão da pornografia, muita gente, literalmente, debandou para fazer três, quatro filmes ao ano, porque eram filmes extremamente baratos, extremamente vagabundos de recursos, eram filmes primários mesmo, mas para gerar número, era para realmente ocupar o mercado e vamos ganhar dinheiro. Muitos ganharam dinheiro, de repente, depois migraram para outras áreas, viraram empresários, compraram supermercado, literalmente. Algumas pessoas se desgostaram com o cinema, o Alfredo Sternheim ficou extremamente angustiado com as limitações que ele teve, mesmo realizando pornografia explícita nos filmes que ele dirigiu. Ele ficou 30 anos sem dirigir, agora que ele foi convidado para dirigir um projeto coletivo da Boca do Lixo, que vai ser um filme episódico, com vários veteranos sobreviventes da Boca do Lixo trabalhando, mas, com certeza, não dá para falar imediatamente, a pornografia matou o cinema marginal, o cinema alternativo, mas ele invadiu a área de produção que estava ocupada realmente por um cinema que fugia da Embrafilme, fugia do oficioso, fugia do cinema novo, mas que acabou realmente não segurando, por causa, em especial, do retorno comercial. Deu dinheiro. Por uns 6, 7 anos, isso dava muito dinheiro. Havia cineastas como Juan Barron, etc., faziam 5 filmes ao ano mesmo, e, de repente, no mesmo cenário, não importa nem um pouco a elaboração do filme. É para colocar o ator lá fudendo. Desculpe o termo, mas é isso. Isso realmente acabou com a Boca do Lixo, de certa forma. Não houve mais produção posterior a isso. Passou o boom da pornografia, aquilo lá virou Cracolândia. Não há mais nada remanescente daquela época. Por isso que há muita nostalgia entre os profissionais, muitas pessoas consideram realmente que isso acabou viciando, adoentando totalmente o mercado paulista, em especial, porque a pornografia não foi feita em outras praças. No Rio de Janeiro foram poucos os filmes explícitos, porque a presença estatal de cinema lá era grande demais. 80%, 90% dos profissionais trabalhavam junto com os grandes nomes. Isso realmente foi uma coisa alternativa aqui, mas acabou fechando um capítulo da história. Ele terminou um capítulo de certa forma bem lúdico do nosso cinema, que é a boca do lixo, para atentar, para atender ao mercado. E ainda mais depois do VHS, que aí produções internacionais, etc., poderiam chegar rapidamente e ser alugadas a rodo. Isso virou um círculo vicioso que acabou se autoconsumindo. Cada modismo, cada fase, cada escola tem o seu tempo, que foram os anos 80. A produção brasileira básica não foi forte nos anos 80. Hoje em dia, por exemplo, se você reparar, como eu falei, o acesso que a gente tem a uma pornografia variada mundial. A brasileira não acompanhou, não houve um acompanhamento em termos de indústria, ou número, ou quantidade, semelhante ao que é feito lá fora. O produto brasileiro pornográfico, nesse sentido comercial, realmente de cinco cenas de sexo explícito, três triângulos, uma orgia, etc., o brasileiro tem um certo charme no mercado internacional, porque é tosco. A produção brasileira atual é absolutamente desprovida de charme, de beleza humana, muitas vezes. Os atores não são bem pagos, eles recebem 500 reais, de repente, para passar três dias lá trabalhando. A pornografia mundial, em especial, a mais convencional, trabalha com a estética física, com beleza, etc. A pornografia brasileira, justamente, o elemento de venda dela atualmente no mercado internacional é isso, não é um homem bonito, não é uma mulher bonita, não há produção, não há nada. Nós estamos, o nosso elemento de venda é justamente isso, a tosquice da nossa produção no momento. A pornografia teve o boom e depois não virou uma indústria que, de repente, gerasse obras um pouco mais ambiciosas, como há na pornografia dinamarquesa, americana, etc. E, realmente, matou muito profissional, deixou muita gente órfã, criou um hiato, ainda mais que, logo depois, vieram os anos color, etc. isto foi uma vala completamente profunda para a produção paulista de cinema. Foi bem difícil se recuperar disso. Mas era o que tinha que acontecer no momento. A gente não pode falar, nossa, isto foi errado. Não foi errado, foi resposta natural da abertura do que o mercado precisava, a única coisa que, como em grande parte do que acontece no Brasil, não houve planejamento, não houve expectativa a médio e longo prazo, ninguém pensou num plano de carreira ou num plano de formação, era tipo, hoje, vamos render hoje, vamos fazer para hoje, e, quando acabou, não havia mais a possibilidade de uma continuidade erótica ou não, mas acabou criando um hiato muito grande de produção, tanto que o Alfredo, por exemplo, ficou 30 anos sem dirigir, virou crítico de cinema, colaborou muito comigo na SET, etc., mas teve que ir por outros caminhos. mas foi isso, assim. Só pelo horário, já tem três perguntas aqui, a gente meio vai encerrar as perguntas, tá? Vai ter essas três perguntas, se alguém tiver com muita vontade, fale agora. Com muita vontade de fazer uma pergunta, fale agora, fale-se para sempre. Tem se falado muito do pornô para mulheres, e tem se discutido bastante atualmente, eu gostaria de saber de vocês dois, se é um modismo, se isso é uma coisa pertinente, e para vocês, o que seria o pornô para mulheres? bem, deixa eu começar falando do cinema brasileiro que eu estava falando, sempre quando a gente está demarcando aqui, parece que a gente está falando de categorias diferentes, ele insiste, a demarcação que ele faz da categoria de pornografia é sempre essa do mercado, eu recentemente, eu estava numa mostra de cinema brasileiro na Cinemateca, do cinema marginal, e aí você vai encontrar filmes de sexo explícito ou com cenas explícitas, mas que não convoca essa categoria do mercado da pornografia, simplesmente, que vem dos anos 80, por exemplo, Orgia ou Um Homem que Deu Cria, não sei se você conhece esse filme, que é um filme fantástico, que é... e assim, aí sim, esse filme tem a ver com a pornografia que eu estou falando, a pornografia que eu estou falando é um espaço de criação que está diretamente associado com esse... Quando eu falo, inclusive, quando eu convoco a ideia de erotismo, é que erotismo é uma ideia completamente atrelada à criação. Aí me interessam os filmes brasileiros, não essa indústria pornográfica nos anos 80, mas me interessa uma certa produção do cinema marginal que trata de uma elaboração muito criativa do sexo, eu lembrei um outro aqui, só para ilustrar isso, que chama Vereda Tropical, que é um curta, que o cara se apaixona por uma melancia e é um filme tão fantástico que trata de uma série... E é tão interessante isso porque a pornografia que eu trabalho tem a ver diretamente com P.V.T., que P.V.T. não é só também tratar dessa parte obscura ou dos fetiches, mas P.V.T. também é alterar, é alterar uma ordem, uma normatização. Então, em vez de esperar um cara ali apaixonado por uma mulher e tal e tal, ele procura criar um buraco numa melancia e todo o fetiche dele é associado com frutas e verduras e ele vai, inclusive, propagando isso para outras pessoas. Então, você repara que sempre quando eu estou falando, quando eu falo de pornografia, ele está falando da pornografia comercial. Quando eu estou falando de pornografia, eu estou falando de criação pornográfica. Quem cria ainda? Que potencial criativo existe ainda nesse lugar? E aí, quando você me pergunta sobre essa pornografia para uma mulher, realmente esse termo existe? Eu não sei tanto em cinema, porque não é minha especialidade da D, eu posso falar isso na literatura. e esse boom veio com o famoso 50 tons de cinza. Eu lio a respeito que está surgindo também cinema voltado para isso, mas eu não conheço. Eu conheço, até por causa que eu tenho sido convidado muito para falar sobre literatura pornográfica, aí eu tive que acabar lendo 50 tons de cinza. E se você perceber de novo, voltando para a ideia que eu defendo de pornografia, lembrando até de um império de sentido, olha o que acontece com o homem lá. O homem é masculado, a mulher lá, ela é ativa. A mulher que é ativa ali, se você fosse pegar categorias tão fixas até, de representação que é masculino e feminino, a mulher ali tem todas as representações do masculino, e ele é que está associado com uma série de representações do feminino. Porque outra ideia, quando eu falo que pornografia tem que ter atrelado à ideia de perverter, porque você perverte a própria separação entre os sexos. Então, se eu quero criar plenamente, eu não posso ficar imaginando, então, isso aqui é um sexo para homem, isso aqui é um sexo para a mulher. Eu trabalho com a ideia de erotismo atrelado à pornografia, que é uma dissolução até de gêneros, é uma dissolução até de orientação. Ah, isso aqui é filme para homossexuais, isso aqui é filme para heterossexuais. Não, é de causar o inesperado em você, é justamente tirar você do seu lugar cômodo, é de trazer um desconforto mesmo do lugar que você está com sua sexualidade, é desvender esses velhos. Então, surgiu mesmo esse campo dessa pornografia voltada para a mulher com termos meio pejorativos até. Um chama de mom porn, soft porn, porque ela é mais suave, é como se associasse então a mulher a uma série de delicadezas e sutilezas. Então, essa mom porn, por exemplo, a história de 50 tons de cinza é toda uma história baseada no crepúsculo do casal, que ela assistiu o filme e gostou do filme e criou uma comunidade na internet e começaram a escrever sobre esse casal da Bela e Jordan. Então, o modelo, inclusive, que está em jogo ali no 50 tons de cinza é o modelo de uma menina que vai conseguir corrigir aquele rapaz e vai casar e ser feliz para sempre, coisa que ela vai conseguir lá no final do terceiro volume. Então, começou também a surgir um filão dessa ordem. Só que me interessa, por exemplo, um filme como esse, Império do Sentido ou Guarguenta Profunda, são filmes extremamente feministas, pela essa ótica de uma contramão da indústria do pornográfico. Porque toda a indústria do pornográfico realmente ela é construída sobre, tem até uma feminista americana que ela radicaliza e fala assim, que para ela a pornografia, a teoria e estupro é a prática. Porque ela fala que toda a representação pornográfica nessa comercial é sustentada em cima de uma violência masculina imposta sobre a mulher que está sempre disponível para essa ejaculação final dele. É sempre o gozo masculino que é pautado, tanto que geralmente os cortes de cena geralmente sempre vêm com a ejaculação do homem. Se você notar o filme, esse filme e Garganta Profunda, por isso que eu mostro os elementos relevantes que tem ali, Garganta Profunda é uma tentativa justamente de metaforizar, tratar aquilo com imagem, um gozo feminino que é totalmente oculto. E nesse filme, então, a inversão de papéis é total. É um homem que vai cada vez se submetendo mais ao desejo da mulher e ele vai demarcando isso claramente. E aí a gente entra, por exemplo, tem um filósofo chamado Baudillard, que tem um livro dele chamado Da Sedução, que ele vai trabalhar muito com esse conceito de uma sedução feminina e de uma sedução masculina. Uma sedução impositiva e aí ele vai associar com o que ele chama de pornô estéreo, porque ele acaba perdendo essas forças de te incomodar, de tirar do seu lugar confortável. E esse outro pornográfico que tem a ver, então, com o feminino, que é uma forma de descobrir ainda coisas inesperadas, ainda. Tem uma parte no filme que fala, inclusive, no Império do Sentido, que fala assim, cada corpo com seu mistério. Então, é você descobrir cada mistério de cada corpo, é descobrir os mistérios ainda da sexualidade, é isso que está em jogo no que me interessa. E essas classificações, todas elas vão acabar reduzindo o material sexual ou erótico. Eu não sei o que é da produção, mas é só um termo de mercado colocado justamente para engavetar. Eu não teria muito mais a dizer sobre, teoricamente, formou de mulher. Boa noite. Eu queria retomar um pouco a discussão do filme, do Império dos Sentidos, porque eu fiquei meio sem entender. Eu queria explorar mais a relação da sociedade japonesa, com a forma como o sexo é mostrado nesse filme, e também a relação da morte. Porque eu assisti alguns filmes japoneses, não só japoneses, mais orientais, e aí a morte aparece como uma... É quase um sacrifício, é uma coisa meio positiva, não sei, uma prova de amor. E aí, quando você falou de Las Vontry, eu lembrei muito que eu acho que o tipo de cinema que ele faz é muito dinamarquês, eu acho que um brasileiro não ia fazer aquilo. Eu vivi na Dinamarca e aí eu comecei a perceber que esse ceticismo está muito dentro, a ironia, e tudo isso tem toda uma construção em volta, que é cultural, que não é só personificada nele como diretor-autor. Eu queria ouvir um pouco disso, como é que o sexo aparece ligado à sociedade que ele está inserido. Bom, como você falou, você reparou que em vários filmes orientais a morte tem uma posição bastante diferente da cultura ocidental. A morte pode ser um sacrifício, a morte pode ser uma questão de honra, a morte pode limpar a tua imagem junto à sociedade que fica, a morte é uma passagem para algo, para uma outra etapa, não é um fim em si. Na cultura ocidental, geralmente, a morte é colocada como algo ou punitivo, ou término, algo que encerra em si. no processo do Império dos Sentidos, para mim, eu não enxergo o processo fatal do casal, etc., como o termo daquilo lá. É uma passagem de história, a morte é um elemento que precisava acontecer para transcender a relação que eles estavam elaborando, que eles estavam conduzindo, que eles estavam redefinindo e reescrevendo imediatamente na sua dinâmica. A morte em si, no Las Fontrias, é realmente culpa, punição, é uma morte completamente enviesada nos dogmas católicos, absolutamente católicos. tem outra postura, a finitude no Las Fontrias vai gerar um desequilíbrio nos personagens em torno e vai criar uma DR completa, é uma questão de sofrimento dos personagens e que eles podem até reavaliar suas posições ou seus comportamentos por causa de uma morte de terceiros, etc., mas é sempre algo visto por um prisma de certa forma negativo. Uma pessoa com completa, vamos dizer, com completa cultura ocidental, vendo o Império dos Sentidos pode ficar um pouco impressionado pela jornada bem detalhista, angustiante até aquele momento, mas dentro da própria cultura japonesa, aquilo não não é um final triste, não é um revés da relação anterior, é o processo natural, é uma etapa da própria evolução daqueles dois seres, de repente até da própria evolução anímica, daquelas pessoas que estavam a partir da mutilação, do encontro sexual, da carnalidade, extravasando todas as suas necessidades e colocando o poder entre os dois em questão. A morte seria praticamente a única coisa bem-vinda, a única coisa que eles poderiam esperar diante daquele encadeamento. É algo que, digamos, estava se esperando por eles, estava sendo, estava preparado por eles, não é um rompante, não é uma surpresa, é o processo natural. Não haveria possibilidade daquela história, além de ser um fato real, etc., mas não haveria possibilidade da história ter um outro desenlace, enquanto que, vamos dizer, em anticristo ou em nifomaníaca, é rompimento, é um aborto criado, literalmente, às vezes até literal, no aborto, e que vai gerar, de repente, toda a jornada psicanalítica posterior, desorientação dos personagens, mas aí é realmente o católico e o zen budista ou qualquer outra postura, vendo a morte de uma forma muito diferente. Acho que é isso. Eu estava lendo um comentário do Oshima, ele justificando por que ele fez esse filme, em Périto do Sentido, e ele fala que é um filme realmente que ele queria fazer uma crítica da sociedade japonesa, que ele achava que, naquele momento, ela estava muito ocidentalizada. e o que ele vai fazer para fazer essa crítica é muito interessante, porque ele vai fazer planos fechados, ele vai justamente sair dos planos abertos e vai para os planos fechados para mostrar onde ainda se resguarda alguma coisa, talvez imaculado, dessa cultura, que seria na alcova, nos lugares fechados, tanto que você pode pegar poucas cenas externas nesse filme. Eu estou lembrando aqui de três especificamente, inclusive, além de ser um filme noturno, é um filme de planos fechados sempre em lugares opressores, asfixivos. E aí ele vai e ressalta dois aspectos nesse filme de cena externa. Um dele é aquela cena dos militares marchando atrás de um general no cavalo, só que aí, se você perceber, ele vai justamente na contramão. O Kish, quando ele sai do lugar onde ele estava, aí ele encontra essa marcha e aí ele vai na contramão dela. E os outros dois momentos são dois momentos solares, que é da personagem da Sada, um, quando ela encontra o amante dela intelectual. E ele fala que ele estava querendo fazer essa crítica porque ele estava vendo uma perda das características daquilo que ele achava fundante na sociedade japonesa. E aí ele vai e fala que nem a própria escrita japonesa não é original. Ele costumava fazer um ideograma, e ele falava assim, está vendo isso aqui? Não é japonesa, é chinesa. Então, ele tentava mostrar de como é que a cultura japonesa padece de uma certa perda de identidade, e que isso aconteceu ainda muito forte depois da Segunda Guerra. Aí ele pensou, então, ao representar essas formas de sexo, só que é engraçado que quando ele faz isso, ele está totalmente embebido de cultura ocidental. Quando eu te falei que eu trouxe aqui o Batalhe, citei muito para vocês o Batalhe, principalmente um livro dele que se chama Eurotismo, é que vocês veem teses mesmo do Batalhe ali, ele leu o Batalhe, ele tem teses ali que ele tirou claramente de uma leitura que ele fez de Jorge Batalhe, que é um filósofo francês. E vários cineastas franceses já estavam com troca cultural muito intensa com eles, até o ponto que eles vinculam diretamente Oshima à novela vaga francesa, de mostrar a relação direta com o que estava sendo produzido ali naquele período. Então, nós estamos falando já de um cinema, pelo menos de Oshima, é tanto que todos os críticos são unânimes em apontar que Oshima é diferente, por exemplo, de O Sonho do Akira Kurosawa. O Akira Kurosawa faz esse resgate cultural, coisa que Oshima não faz. O Oshima já estava... Quando eu falei aqui dessa percepção minha de erótica a partir do filme, é porque ele está totalmente embebido nesse pensamento ocidental do erotismo, ainda que a cultura japonesa tenha muito para trazer sobre isso, mas já nós estamos aí nesse processo de transplante cultural, de atrito, de contato entre elas. Coisa que talvez o Kurosawa represente mais essa força de uma cultura japonesa do que o Oshima representaria no intuito que você perguntou. Gente, primeiro... Nossa, eu adorei os dois debates, as duas explicações. Nossa, não, foi tudo incrível. Eu gostei muito de tudo que eu ouvi. Eu queria fazer uma pergunta sobre a opinião de vocês. Eu acho que ano passado a gente teve muitos filmes que utilizavam de sexo explícito, alguns deles estão aqui na mostra, tipo, ninfomania com o Estranho do Lago, também o azul é a cor mais quente. Eu queria saber se vocês acham que está tendo um aquecimento disso, sabe? Ou se é só uma fase? Ou se está acontecendo alguma coisa nesse sentido? Cinematograficamente, ainda eu acho meio cedo falar que está acontecendo alguma coisa, mas realmente há uma coincidência de inconsciente coletivo, não se sabe ainda, em vários pontos, de recorrer a uma sexualidade muito mais intensa nas suas tramas como uma forma de fugir do convencional. Os autores que eu pontuei são casos isolados, etc., mas realmente, mesmo pensando em cinema brasileiro, tatuagem não é tão forte, mas há também momentos mais íntimos, mais intensos. A busca da intimidade tem sido um recurso recorrente como forma de, ou se combater a apatia do espectador, a apatia social em geral, ou uma forma, de repente, de atrair novamente um espectador mais adulto, mais curioso, mais interessado ao cinema, que se tornou uma comunicação completamente adolescente, pueril. Há uma tendência de, de repente, na carnalidade, procurar novos discursos, novas comunicações, tentar formar um novo público e, através da política do corpo, tentar passar uma política de situação. O filme do Quechiche não tem exatamente muita, não vai muito além, digamos, do que ele retrata detalhadamente da relação entre as duas, mas, na loucura do La Sontria, O Estranho no Lago, O Estranho no Lago já cria um jogo de xadrez, já cria um jogo de mistério em torno da sua sexualidade, que acaba sendo bastante simbólica, bastante, vai além daquela mera história que parece uma história de houve um crime, não houve um crime, o que aconteceu naquele lugar. Eu estou percebendo que está se recorrendo mais a realmente uma, não necessariamente explícito, mas a uma carnalidade mais intensa, por um lado, porque, ao mesmo tempo que estamos retrocedendo em vários sentidos morais, há avanços morais em várias frentes, ou seja, está se explorando os campos conquistados, as possibilidades, mas, em especial, eu insisto na ideia de que é um elemento forte para tirar o conforto do espectador, para tirar o espectador de uma mera posição de envoior de filme, ele passa a ser questionado, ele passa a ser mexido com aquilo que é proposto. Algumas pessoas ficam vendo aquelas nove minutos da cena de sexo principal, no azul, a cor mais quente, e eu imagino vários espectadores transitando, ou excitante, ou por que ele está fazendo uma cena tão longa, ou são momentos que levam pessoas a se posicionarem de uma forma, ou simplesmente rejeitando, ou questionando. É tão raro, hoje em dia, um espectador pensar o filme durante o filme, você está lá submetido ao espetáculo, o espetáculo é fácil, desce redondo, e é isso que, em geral, se assume, digamos assim. Em boa parte, essas obras são obras que realmente tentam criar um turbilhão. Como falei, voltando a falar no tatuagem, nesse ano também, eu sei de produções que vão ser lançadas no segundo semestre, que têm uma pegada muito mais dérmica, muito mais de tato, muito mais sensorial, é um flerto um pouco também com, em vez de verbalizar, em vez de dar discurso, o discurso do corpo ser um senso a ser descoberto, um senso a ser pensado. Mas não sei ainda se é um mero momento, um hiato, ou isso pode se tornar uma expressão normal, a carnalidade passar a ser um elemento narrativo, um elemento de presença já mais, não vou dizer banal, mas mais comum, mais generalizado, como um discurso, como uma forma de mexer com o espectador. uma coisa que agora com a sua fala eu acabei lembrando, mas, assim, com esses novos filmes que estão ouvindo, que a Bruna citou, e o próprio, a própria mostra, o que a gente nota muito é que essas edições que são coletivas, no momento das cenas de sexo, as pessoas começam a rir, começam a conversar, as conversas ficam mais altas. Tem gente que grita, uhul, e eu tenho, assim, exemplos de amigos que foram assistir a Azul Cora Mais Quente e a sala não conseguia, nos dez minutos da cena de sexo, não conseguia se concentrar. E, ao mesmo tempo, que, por exemplo, o livro, o Cementação de Cinza, ele foi ganhando um status em que, assim, as pessoas não se importavam, uma mulher não se importava em ler no ônibus, o livro, e era uma coisa, estou lendo mesmo. Então, eu acho que é engraçado isso, que, ao mesmo tempo que a gente quer se mostrar meio liberal, na hora que é colocado ali no coletivo, as pessoas não sabem ele se importar. E eu não sei se tem a ver um pouco com essa questão da moral mesmo, que o público, a gente, assim, ao mesmo tempo que tem gente pelada na TV, o sexo, ele... A gente pelada de violência na TV, todo mundo já sabe reagir, já sabe responder, mas, de repente, cenas de intimidade autêntica, sincera, as pessoas realmente acabam completamente desorientadas, ou com risadinha, nada é do que autodefesa, tipo, eu estou incomodado, etc., isso está indo demais. São respostas morais e cada uma com a sua diferença, mas, realmente, realmente, eu acho que, em especial, uma sala cheia, etc., hoje em dia, do jeito que o espectador médio está despreparado para o próprio ritual da sala, mas despreparado para qualquer discurso fora do convencional. A grande maioria das pessoas que vão ao cinema tem um código telenovelês com um código hollywoodiano de cinema e, de repente, nossa, falaram que aquele filme lá tem umas cenas ousadas, vamos assistir, muitas vezes, não há preparo cinematográfico, cultura própria para lidar com aquilo, mas, com certeza, manifestações localizadas, etc., são nítidos desconfortos, denotam a inquietude moral da própria pessoa, o despreparo de, de repente, lidar com alguma coisa sincera, real, e não uma encenação, e não uma coisa educorada. Eu não acho que houve esse aumento no sentido dos filmes do grande circuito, do filme comercial. Os únicos filmes, esses filmes que você está apontando, na verdade, quem arrisca ainda colocar a sexualidade explícita, geralmente, são filmes com vocação, a vocação mais artística, chamada cinema de autor, é que se arrisca, por quê? Um filme, quando coloca a cena de sexo explícito, a classificação de idade aumenta, então significa menos dinheiro. E cinema vive disso. Quem arrisca nessas grandes aventuras e as mais radicais são aqueles que não estão preocupados nem com o que esse filme vai gerar de dinheiro, e aí só um las von Trier da vida mesmo é que se arrisca a trazer aquilo que realmente interessa, de mostrar o sexo, não esse do riso. Você falando do riso, eu duvido que alguém consiga rir no anticristo do las von Trier. Então, assim, a questão é, esse teórico que eu falei com vocês dele, o batalho, ele fala que o sexo tem uma dimensão trágica que esses filmes tiram muitas vezes, fica só, então, a dimensão superficial dele, a dimensão realmente que remexe, que inquieta, ela fica escamuteada, ela fica escondida, ela é disfarçada por jogo cênico. É tanto que uma das coisas que me incomodava, e é por isso que eu comecei a me interessar pelo explícito, é que eu nunca entendia nove e meia semana de amor que está na amostra. Por que que mostra tudo, até no momento do ato sexual, e na hora que chega do ato, aí vai, some, isso é técnica, narrativa, que também tem na literatura, no momento de você descrever a cena ou de mostrar a cena, você só insinua ela e dá um pulo, aí você já mostra eles saindo do banheiro, tomando banho e saindo do tal. Porque, primeiro, que o grande cinemão, ela é baseada, então, em grana de reinvestimento que a indústria faz, então, dificilmente, ela colocaria isso, porque reduziria o público. E, mesmo naqueles autorais que mostram sexo, nesse que vocês estão falando, são poucos os que se arriscam, realmente, a trazer alguma coisa que remexe, que não proveu o riso, mas que cria o desconforto. E que, mesmo quem ri, vai rir com o desconforto dele. Aí eu estava lembrando aqui algumas coisas, não necessariamente dessa leva, mas romance que ele citou, por exemplo. Uma cena, assim, que o pessoal achava engraçado e que, na verdade, a graça, mas era uma graça de um incômodo muito grande que ela gerava, é porque a diretora, cineasta, pegou um ator pornô conhecidíssimo, que era o Roco, assim, era um dos atores pornôs que tem até vibrador com o formato do pênis dele, de tanto que era idolatrado no meio. E aí ela vai e coloca ele num filme, onde o órgão dele é mostrado ereto, só que passa a mulher conversando com o pênis dele, e conversando sobre a inutilidade daquilo. Ela começa a filosofar, ela começa a colocar uma série de pensamentos e o próprio ator, você nota como é que ele vai ficando constrangido, porque ele não está acostumado com aquela cena. Então, assim, aquilo é muito interessante para o cinema, para esse cinema que eu estou falando, assim, de pornográfico. Porque, assim, as pessoas, você pode rir, mas você rir pelo incômodo que você vê que o ator foi colocado ali, o incômodo de um homem que o pênis dele é preparado para ficar ereto, para penetrar, e ali a mulher simplesmente olha e conversa e fala da inutilidade daquilo, e fala do despreparo daquilo, e começa a colocar pensamento ali naquele lugar. Então, isso sim, quando eu falo com você, esses filmes, mesmo, porque, assim, quando o Batalha fala que o erotismo tem que ter essa dimensão trágica, porque é esse trágico que vai justamente deixar você desconfortável, esse trágico que é anunciado já nas primeiras cenas do Império do Sentido, é esse trágico que é anunciado, o anticristo, é esse trágico que é anunciado, ainda que, quando nós estamos no erotismo, nós estamos no campo de exercitar os contraditórios, ainda que a brincadeira apareça ali, a brincadeira no Império do Sentido aparece o tempo todo, o sexo ali é visto como brincar, mas esse brincar que vai desencadeando, vai não crescendo, até chegar naquele desfecho final. Então, assim, ele vai de um acúmulo de signos, de incômodo, quase deixando o espectador numa sensação de agonia. eu vi pessoas que estavam saindo aqui do cinema, aí perguntaram assim, você não vai ficar para o debate? Não, eu estou impregnado com essas imagens, eu preciso de um alívio, eu preciso de ar. Então, esses filmes são poucos, não são tantos assim, não. São poucos autores que têm essa, eu diria que é talento mesmo, para conseguir chegar nessa dimensão da sexualidade, de abrir, escamotear, de mostrar aquilo que está velado para nós. esse dificilmente ele provoca esse riso, esse riso que você fala, pode provocar um riso de contorcer na cadeira de tanto incômodo que aquilo pode vir a te trazer. Nifomaníaco, por exemplo, o 1, que eu estava lembrando agora, eu fui com uma turma de amigos assistir, e todo mundo, o engraçado que a chamada do filme é toda em função do obsceno, do explícito. E no 1, isso nem parece tanto assim. o incômodo do lar está em outra forma que não é no explícito, não é o sexo explícito do filme que está a grande força do erotismo do filme. Entende? O que eu estou querendo jogar de entender esse termo erotismo nessa vertente de criar sobre a sexualidade naquilo que revela algo que para nós próprios estava escondido e que você toma um susto quando aquilo é mostrado. Fala, nossa, eu desconheci essa dimensão da minha própria sexualidade. Porque quando eu falo que é muito interessante esse jogo que Império de Sentido faz, de o tempo todo ter portas entreabertas, o tempo todo ter uma pessoa externa entrando na cena, é que é mais ou menos dizendo assim, olha, veja que a encenação do seu próprio desejo não é dos atores ou dos personagens, não, é do seu próprio desejo que pode aparecer ali ou não, mas está ali, ele fez parte da sexualidade, fez parte do seu universo, isso é revelado. E sempre quando eu disse a Flora, quando eu usei o termo retorno recalcado, o que retorna do recalcado sempre remexe com você, seja do riso nervoso ou seja do incômodo, assim como eu vi alguns aqui falando que não conseguia nem conversar mais sobre isso porque estava extremamente incomodado com o que viu. E esses são poucos, não são tantos assim, não. Então, gente, na verdade, a gente tem que ir encerrando por conta do horário do Sinuspe. Eu queria agradecer vocês, gente, pela presença, achei que foi um debate muito legal, muito maravilhoso. e agradecer vocês também pela presença, gente, acho que foi uma ótima sessão, um ótimo debate. Uma palma de palmas para todos. Obrigada. 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 Obrigada.